Oi, oi meus amores! Então, amores, vamos aqui dessas bolas de cima, não é o efervescente para a sanitária, não é como vocês estavam me perguntando, né? Elas são instantâneas, apenas dois ingredientes, essas bolas efervescentes e elas são para você usar em dois lugares, gente. O primeiro é para branquear aquele tecido que está encardido, escuro, eu deixei a noite toda, vocês vão ver no final, ele ficou branquinho, eu vou mostrar para vocês. E o outro é para máquinas de lavar louça, para quem tem, né? Então, por isso que eu coloquei os dois logo aqui. Elas são super fáceis, gente, mega econômico. Então, vou logo deixando aquele super joinha aí para eles, porque vale super a pena. Então, vamos lá com a dica de hoje. Aqui, amores, é só 100 gramas de bórax, tá? Ou carbonato. Carbonato de sódio também serve. E aí, esse primeiro aqui, as bolas efervescentes, tipo vênis, para clarear tecido. Você coloca três colheres de sopa de qualquer detergente do mercado. Eu usei o de maçã, tá? E aí, é só misturar bem. Mistura bastante mesmo. E aí, você vê que vai se formar uma massa. E essa massa, você vai criar as bolinhas, tá? Gente, eu estou usando direto. É maravilhoso para branquear o tecido, tá? Eu acabo de usar meus guardanapos e à noite eu já deixo com uma bolinha dessa lá na pia de manhã. Está super branquinho. Eu vou mostrar no final para vocês como eu faço. Olha, aqui eu já boleei elas na hora mesmo e depois eu só deixei. Pela manhã já estava tudo sequinhas. E agora aqui, essa outra, tá? É com bicarbonato. É só o bicarbonato e duas colheres. Só apenas duas colheres de sopa de detergente. E aí, você amassa bem. Gente, o bicarbonato, o bórax, eles são naturais. Eles espumam, tá? E com detergente, eles fazem uma mega limpeza. Eles desinfetam, tá? Seja o que for que você for colocar, tecido, louça, mata tudo quanto é bactéria. O bórax é excelente. Quem quiser bórax para comprar pela internet, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, nos comentários. Pode me pedir que eu dou o link para vocês. Mas caso você tenha, faça essa receita, porque vale super a pena, gente. Olha que lindas que elas ficam. As de bórax, elas rendem muito mais. E as de bicarbonato, olha só, gente. Essa aí é de bicarbonato, tá? E aí, você coloca ela na máquina de lavar louça. Ela vai desmanchando aos pouquinhos, ó. Ela é um tipo pedra efervescente, né? É, devido a água em contato com o bicarbonato, ela vai desmanchando aos pouquinhos, higieniza e lava toda aquela louça. E aqui é com bórax ou carbonato, dá o mesmo efeito. Você põe na água e, ó, já vai efervescendo, né? Rapidinho. E vai higienizando tudo. E como eu vou colocar o meu paninho aqui, aí eu já dou aquela misturadinha na água logo e já deixo o meu paninho de molho ali à noite, né? Que aí, pela manhã, é só dar aquela esfregadinha, espremer e estender na corda. É bem facinha as receitas. Elas ficam umas bolas. Você faz o tamanho da bola que você quiser. Ficam maravilhosas. Olha que lindo, gente. Que branquinho que fica o tecido. O bórax é excelente, gente. Assim como o carbonato, é maravilhoso. E agora é só armazenar nos potinhos. Pode durar durante meses e meses. Deixa tampadinho e vai usando aos poucos. Acabou, faz mais. Você pode usar essas bolas efervescentes também, de bórax, na máquina de lavar roupa, tá? É só botar naquele lugarzinho que coloca o sabão. Fica ótimo. E é isso, meus amores. É mais uma mega economia. Beijão no coração de todos. E não esqueça de compartilhar para os seus amigos. Beijão e até a próxima.